Olá, boa tarde, começando mais um programa Arte Brasil e desejando a você muita paz, muita alegria, muito amor, muita saúde, saúde para dar e vender, isso é bom, hein? E por falar em vender, você que trabalha com artesanato, hoje nós temos uma novidade para você, é um trabalho magnífico que você pode aplicar sobre tecidos sintéticos dos mais variados tipos, que é uma técnica, gente, fácil, fácil, a técnica de sublimação, mas com o transfer. Então, para você que quer fazer trabalhos lindíssimos nas camisetas, a gente vai dar aí a dica para você, nos tecidos sintéticos mais variados e até em outros produtos. Ah, você tem que aprender, porque o Luiz Moreira, o Irã Silva vai estar aqui para ensinar toda essa aplicação, tá? Ele pintou todas essas rosas, esses desenhos lindos e aí resolveram aplicar. Olha só esta capa de travesseiro. Gente, isso aqui, ó, é um setim, além de ficar gostoso, ficou lindo. Vocês arrasaram e tem novidade! Eu adoro lançamento, adoro novidade, eu faço festa mesmo, porque aí a gente traz oportunidades diferentes para quem está assistindo o programa. Fazer um artesanato diferente, uma técnica diferente, gerando aí um produto diferente. Exatamente, é isso aí. Então, tem opções para todo mundo, né? Até você trouxe ali uma camiseta e a gente pensa assim, a camiseta, como que eu vou fazer essa transferência de uma flor tão linda? Porque pintar desse jeito, Luiz, Irã, eu não consigo, como é que faz? É hora de aprender? Isso, é hora de aprender. É facinho, facinho. Mesmo? E a textura dela é super suda, né? Ai, olha, nem vou falar. Se eu começar a rasgar cedo aqui antes da hora, Irã. Né? Vamos explicar, então. Vamos, vamos. Estou pronta para aprender. Vamos falar, Luiz, o que é isso, né? Luiz Moreira vem mais uma vez inovando com a vitrine, exclusividade do vitrine. Esses papéis, Rita, eles já vêm, ele vem um pouquinho assim, opaco, mas você vai ver a cor real transferida com calor, que aí sim a cor vai aparecer. É o calor que vai ativar essa cor. Isso. Então, os papéis do Luiz vêm assim, Rita. Está vendo que tem um círculo? Sim. E tem outras que não tem círculo? O que acontece? Se eu quero todos os detalhes da pintura do Luiz Moreira, eu vou tirar esse círculo. Dentro desse círculo, eu tenho todas as características da pintura do Luiz. O que é? Os detalhes, a sombra, tudo. Se eu quero criar, eu recorto, eu delineo ela bem rente. Se eu quero aproveitar todos os detalhes da pintura do Luiz, eu só tiro essa linha. A linha tem que ser retirada, senão ela vai ser transferida também. Isso mesmo, Rita. Então, eu tiro essa linha. O que acontece? Aqui, Rita, eu já consigo fazer a transferência dessa rosa. Assim? Assim. Só eu virar e transferir. Vamos fazer? Não é muita moleza, não? Não, vamos dizer. Sem dificuldade? Sem dificuldade, Rita. Eu vou pôr aqui. E o Luiz Moreira? O que tecido é esse? Eu fiz um medalhão aí de um tecido sintético que vem no kit já, os medalhões já adesivados. Então, eu já fiz um medalhão. Coloquei aí. Vou fixar aqui, ó. Tem que fixar, Rita, pra ele não se mexer. Vou cobrir aqui com papel. Ferro na temperatura ao algodão. E vou transferir isso. O calor do ferro vai ativar a tinta que está no papel e ela vai ser transferida, projetada pro tecido. Você pode ver que do outro lado do papel ele é azul, né? Sim. Então, pra indicar. Nesse caso, a pintura é em contato com o tecido. E essa parte azul é a que vai o ferro. Isso. E por que eu prendi, Rita? Eu prendi justamente pra me mostrar se já transferiu ou não. Pra não correr o risco depois de sair fora do lugar. Ainda não, tá vendo? Ainda não. Então, eu volto. Você vai segurando, ele vai aquecendo e vai transferindo. Então, você tem que segurar um pouquinho. Sim, sim. E aí, também, você consegue controlar a tonalidade que você quer. Ah, se eu quero mais suave, se eu quero mais forte. Exato. É com a temperatura do ferro que você vai segurando e vai ocorrendo essa transferência. Ele demora um pouco. Olha lá. Vamos reguei novamente. Conferir se a tonalidade está adequada. Ainda não, Rita. Tá vendo? Ainda tem alguns pontos. Ainda tem alguns pontos. Por isso, a gente tem que prender muito bem pra ela não andar, tá? Então, é importante ficar com o ferro mais localizado pra aquecer e fazer a tinta penetrar na fibra do tecido. E o legal é que é um tecido sintético. A gente pensa assim, nossa, mas tinta é tão difícil pintar um tecido sintético. Não. Com a técnica do transfer, já não tem esse problema. Não, isso foi solucionado isso. E tem ainda mais novidade. Ah, meu Deus do céu. Que ainda a gente vai mostrar outras coisas. Vamos começar do mais simples. Nossa, tá ficando cada vez mais linda. Tá ficando cada vez mais nítido, né? Olha isso. Mas ainda tem mais um pouquinho, Rita. E olha, quando a gente observa, quando você ergue, que é a cor, e depois nós vamos fazer aí a colocação da transferida, né? Da flor transferida e do próprio transfer. Pra você ver que a cor é um pouco mais suave, como nós mostramos agora há pouco, né, Luiz? Exato, ele vai ativando. Quanto mais calor houver na sua base, no ferro, né, maior vai ser a intensidade dessa cor. E assim você vai dosando até... Olha que lindo. Olha lá. Ah, meu Deus. Deixa eu colocar essa florzinha aqui. Olha, como veio, você olha aqui, ó. Que ela não foi transferida ainda, você vê que é um tom bem opaco, como você disse. Olha a diferença depois da ativação térmica, né, com o ferro. Olha isso, gente. E esse medalhão ficou bonito. Eu poderia fazer em qualquer tecido sintético? Em qualquer tecido sintético, tem que suportar a caloria do ferro. Olha que legal que é esse pano aqui, ó. Eu fiz um pano de copa, tá vendo, Rita? Nossa. Ficou lindíssimo. Ficou, né? Pintado pelo Luiz Moreira. Isso. E com a arte, a técnica e o bom gosto do Irã, olha só, porque você pintou todas essas flores antes. Isso, daí elas se transformaram nessas películas, nessas folhas, né, de papel adesivado. Na nossa ideia aqui, eu trouxe um porta-travesseiro, a fronha, né? Uhum. E imagine a vira do lençol toda no cetim, toda ela estampada com essas rosas vermelhas. Daí você joga uma colcha aí, trastando o corpão. Vai fazer um sucesso imenso. E nós queremos que não só o Luiz Moreira faça sucesso, não só o Irã, nós queremos que você faça o sucesso. E pra você fazer sucesso com essa técnica, lembrando que é exclusividade da vitrine do artesanato, você precisa pedir esse kit. Quando é novidade, eu sempre dou essa dica, né? Peça antes de todo mundo pra você começar a lançar aí os seus produtos com essa técnica de sublimação. E é muito fácil. Vem DVD ensinando tudo sobre a pintura transfer, ok? E vem outros materiais importantes. Então, é fácil aprender a técnica do transfer? Claro que é. Mas é mais fácil ainda você colocar em prática. Porque vem todo o material pra você usar a técnica da sublimação. O que você vai aprender no DVD, você coloca em prática com esses materiais. Vem aqui, olha, um kit de tintas para sublimação com sete cores. E vem dois tecidos adesivados. Se você olhar aqui, olha, tem um brilho. Não sei se você consegue ver o brilho aqui, ó. Esse brilho quer dizer que no avesso do tecido tem esse tecido com adesivado. É uma cola que tem aqui, que vai ser também derretida com o ferro. E aí, olha, você vai fazer a aplicação do jeito que você quiser, na toalha, no pano de copa. Por falar em pano de copa, vem seis panos de copa pra você já testar aí a técnica da sublimação e do transfer. Vem também um pincel pituar. Vem um godê piano pra você fazer as misturas das tintas, porque elas são miscíveis entre si. Então dá pra você criar a sua própria cor. E ainda, 30 papéis sulfite A3, aquele grandão, que você pode fazer o barrado do pano de copa. Do jeito que você quiser, você vai fazer também a sua pintura, a sua composição. Vem a fita crepe já pra você prender e a cola bastão. Aí você vai falar, Rita Maria, mas eu não tenho essa habilidade do Luiz Moreira pra pintar tão bonito. Então, olha, fique feliz porque vem dez, dez papéis transfer com flores lindíssimas, cores maravilhosas pra você já fazer a aplicação da técnica. Então ligue agora, 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br e você vai receber esta novidade, esse lançamento da vitrine do artesanato em parceria aí com o Luiz Moreira e o Irã Silva. Então é agora, 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Saia na frente. É assim que a gente tem que fazer, né? Sair na frente e já começar a criar as suas próprias peças com a técnica. E se você gostou do que o Irã fez até agora, tem mais. Tem mais. E o Luiz ainda tem uma tinta, ainda que a gente pode pintar no papel e transferir pro tecido. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Olha o que eu fiz aqui. Eu passei aqui com o estêncil. Lembrando que é uma letra, né, Rita? Então eu tenho que fazer do lado invertido. Sempre o inverso, né? Do invertido. O que eu fiz? Transferir aqui com a cor vermelha, que já vem no kit também. Eu vou usar aqui um pincel de cerdas macias. É um pituá, na verdade, de cerdas macias. Então eu vou preencher como, Rita? Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer só um cantinho aqui. Tenho que fazer isso bem pouquinho, Rita. Porque como ela é líquida, então eu tenho que pegar bem pouquinho. Então eu vou dando batidinhas, tá vendo? Rita, é um vermelho, né? Tá fraquinho ainda. Espero ele dar uma secadinha, porque ele evapora rápido. E volto de novo com essa cor. Então eu vou alcançar o tom que eu desejo repetindo a operação. Isso, Rita, porque eu tô pintando papel e eu não posso molhar demais esse papel. Porque senão ele estufa e ele acaba rasgando, né? Ah, ele fica todo envergadinho, né? Por isso que eu vou fazer bem pouquinho a tinta, vou fazer batidinhas. Vou esperar ele dar uma secadinha. Pra eu intensificar essa cor, eu vou pegar mais um pouquinho. Se eu quero ele mais vermelho. Se eu quero um tom mais clarinho, passo uma vez só. Aí ele vai ficar dessa maneira, Rita. Aí eu vou fazer uma pergunta. Aqui você tá falando, ah, essa aqui é a cor vermelha. Para nós, dá a impressão de que é um marrom. Ou seja, essa cor ainda vai ser ativada para o vermelho. É isso? Isso. Só o calor do ferro é que faz a revelação da cor real. Então é interessante, pessoal, a hora que tá colocando, se tiver trabalhando. Por exemplo, com vermelho e marrom no godezinho, colocar um V aqui pra saber que é vermelho e um R do marrom. Porque muitas vezes eles vão se confundir. Ela só vai se revelar na temperatura alta do ferro. E lembrando que as cores também são sete cores, mas elas são miscíveis entre si e solúvel em água. Então eu posso misturar o verde com o amarelo para conseguir um tom diferente de verde? Sim, pode. Tranquilamente. Podemos criar nossas cores com elas. O vermelho com o preto para formar um marrom mais escuro? Isso mesmo. Elas são miscíveis? São, são. Olha só, Rita, que legal. Eu tirei uma rosa pequena lá, vou pôr aqui no meio das minhas letras, já deixei um vão aqui, vou passar a minha cola bastão. E tem que ser a cola bastão. Cola bastão porque ela é seca, né, Luísa? Isso. As outras colas têm água e vai manchar o desenho do papel. Bom, tá lá. E você consegue fazer a montagem. Ah, mas nós não vamos mostrar isso agora não, sabe por quê? Por quê? Antes de você fazer essa colagem, fazer a aplicação do transfer, ele falou, gente, desse pincel, que é um pincel pituar cedas macias. Esse aqui é o pincel para você usar na sublimação, na técnica da sublimação. E é isso que a gente quer que você faça. Que você use a ferramenta certa para que o resultado no seu trabalho seja perfeito. E a Condor, ela possui uma linha completa de produtos voltados para os mais diferentes estilos de arte. São diversos modelos de pincéis, variados tipos de acessórios para uso artesanal, profissional e escolar. Gente, a Condor é a empresa líder nacional na fabricação de pincéis para pintura artística. E também é especialista na arte e no talento de fabricar pincéis e acessórios de qualidade. Um bom artesão, um bom profissional, tem também boas ferramentas. Então, para quem pinta, já sabe, né? Um pincel Condor é fundamental aí no seu ateliê. São pincéis para pintura em tecido, madeira, EVA, porcelana, tela, cerâmica, papel, tem especiais para estêncil, tem esponjas para realizar as texturas e os efeitos decorativos. Gente, são perfeitos para realizar o seu, o seu trabalho artesanal. E para você conhecer toda a linha Condor, acesse o site condor.indie.br barra pintura artística. E você pode seguir a Condor também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Basta você procurar por Mundo Condor. E fique por dentro de todas as novidades da Condor. Agora, o que não pode faltar é Condor no seu ateliê, é Condor no seu artesanato, é Condor na sua vida. Vale a pena, gente? E isso, quem pode dizer também, né? É o nosso querido Luiz Moreiro, que sempre usou aí os pincéis da Condor para fazer as suas pinturas maravilhosas. E hoje, mais uma vez, usando aqui para a técnica de sublimação. A qualidade deles é insuperável, né? Não tem para ninguém. Não tem dúvida. E agora, nós vamos continuar aqui a nossa aula. Porque, afinal de contas, o Irã está ensinando você a usar a técnica do transferir e da sublimação para fazer a peça do jeito que criara a sua peça. Isso mesmo. Você viu que eu fiz o papel primeiro, né? Sim. Só recortei e já transferi. Agora, eu usei a tinta junto com o papel. Lembra que eu fiz aqui? Sim, ó. Colei, gravei ele, fiz a colagem. Colocou. Virei. Eu prendo para ele não andar, viu, Rita? E ferro bem quente. Tá? Não tem pressa nesse processo. Não precisa ser uma superfície macia. Ou precisa? Pelo contrário, precisa ser uma superfície rígida, dura. Rígida, entendi. Porque se for macia, a hora que você apertar, você vai amassar o papel e, consequentemente, não vai conseguir transferir. Então, uma boa observação. Então, você precisa fazer essa transferência... No reto. É, no reto, sobre uma superfície dura. Não pode ter aquelas espumas embaixo. Entendi. Essa é uma pergunta boa, porque às vezes o pessoal acha que é como as outras técnicas de adesivagem. Não. Não, a adesivagem pede um macio para penetrar mais no tecido, que é mais grosso. Só que o tecido que vocês estão usando são tecidos mais finos. Exatamente. Isso é mesmo. Caso você esteja fazendo uma transferência numa musseline, por exemplo, um e-charpe de musseline, o que você vai fazer? Tem um outro truque. Você coloca um pano branco, pano de prato branco por baixo e vai fazer a transferência. Como o musseline é fino, a transferência vai ocorrer até no pano de algodão. Mas não se preocupe. Ela não fica no algodão. A hora que você jogar na água, no e-charpe, no sintético, ela fica. No algodão, a hora que ela voa, ela solta tudo. Então, ele vai manchar de imediato, mas depois ele volta. E por falar em soltar tudo, isso solta só no algodão, no sintético não. Não, no sintético pode lavar quanto for. Você pode pegar agora, sair daí, colocar na máquina, lavar, ele já não sai mais. Aí a gente pensa assim, olha, antes de você fazer a surpresa de como está aqui, olha só. Você só costura. Você não pinta, não faz artesanato, mas você faz costuras. Aí você fala assim, mas o que eu vou usar essa técnica? Gente, não tem pra ninguém. As suas peças vão ser diferenciadas. Nós estávamos até comentando de madrinhas, né, Irã, né? Não é, Luiz? Isso. Porque uma madrinha, ela compra um vestido numa loja ou manda a costureira fazer. Só que todas as madrinhas estão na mesma cor. Aí você faz uma aplicação de uma rosa no barrado do vestido ou em algum detalhe, já ficou diferente. E não sai. Você pode lavar, lavar, lavar e não vai sair mais. E onde você vai encontrar, gente, essas, esses transfers ou todo esse material pra sublimação que é exclusividade da vitrine do artesanato? É claro que você vai encontrar na vitrine do artesanato com a assinatura de Luiz Moreira. Você vai aprender com o Luiz Moreira e o Irã Silva nesse DVD a fazer todas as técnicas, não só do transfer, mas também da sublimação. Porque vem todo o material, vem tintas, vem os panos de prato, né, os panos de copa, vem o godê piano grandão pra você fazer as suas misturas de tintas, porque elas são omissíveis entre si, 30, olha só, 30 papéis a 3 grandão pra você fazer aí a aplicação. Vem pincel, vem cola, vem fita crepe, vem um outro tecido sintético também pra você aplicar nas toalhas ou nos panos de copa. E o mais importante, gente, você que não sabe pintar, aproveita todos os transfers. São 10 papéis transfer pra você transferir pra peça que você quiser, camiseta, vestido. Ah, gente, tem muitas ideias aqui fervilhando na minha cabeça. Agora é só ligar no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br e pedir aí essa novidade. Gostei demais. Não é bom? E agora a gente vai ver o que tá aí embaixo aqui do que o Irã fez na montagem e já está aplicando aí. Olha que legal, Rita. Ficou lindo. E ficou vermelho mesmo! Ficou vermelho e eu poderia intensificar um pouquinho mais esse vermelho. Na hora da aplicação você intensifica um pouco mais o vermelho. E como que você intensifica? Eu vou esperar secar e voltar de novo a cor, tá? Na hora que eu estiver pintando no Constance. Porque se eu fizer uma camada pequena, ela vai ficar clara aqui no meu tecido. Entendi. Se eu esperar secar e fazer mais uma camada, ela vai intensificar. Tá vendo que em alguns lugares ficou intensificado e outros ficaram mais claros. Mas é de propósito pra gente ter mais ênfase pra rosa. Então, quer dizer, nas partes aqui de fora, elas ficaram mais com uma... Suave. Suave, né? Isso. Pra não ficar um limite tão recortado. E mais próximo ficou mais forte porque você queria intensificar. Cara, isso é técnica. Também a pessoa pode fazer do jeito que ela quiser. Você vai adquirindo, você vai fazendo isso, praticando e vai chegando a esses tons que você quer. Porque um vestido você quer mais suave, uma coisa você quer mais forte, dá pra você ir fazendo isso. E vocês trouxeram algumas peças, inclusive tá aqui atrás do Irã, eu já tava de olho nele, olhando ali também as peças maravilhosas. Todas elas são feitas com as flores dos papéis transfer, né? Então, vale a pena você começar a mudar aí o seu artesanato, a sua técnica e fica tão suave porque não tem o toque da tinta. A gente não sente a tinta. Não, ela vai ficar bem leve mesmo. Então, o tecido é fininho e você não sente a tinta. Olha que legal. Gente, é demais essa técnica. Eu me apaixonei. Apaixonou? Olha que legal que eu fiz aqui, Rita. Pintei só umas folhinhas. Eu quero que você veja só o bom dia que eu fiz de trás pra frente. Pra ele... Ah, isso é legal. Então, você sempre tem que pintar. Você falou isso da outra vez e é legal a gente lembrar disso. Vai escrever o nome de alguém. Então, tem que fazer ao contrário. Isso, espelha ele, né? Pra hora que você virar, ele conseguir fazer. E outra coisa que eu fiz aqui, Rita, ó. Aqui eu tenho uma tabela com as sete cores. Então, você consegue do tom escuro até o tom claro fazendo aquilo. Quer dizer, nessa mesma faixa você consegue aqui um tom mais escuro. Isso. E vai graduando até chegar no mais claro. Sempre fazendo com camadas sobre camadas de tinta. Então, o papel ele não consegue absorver toda a tinta de uma vez. Você quer ela escura? Aplica uma camada, o papel absorve. Ele secou. Eu venho com a segunda camada. Secou, eu quero uma terceira. E assim você vai colocando sobreposição. O papel vai absorvendo e vai ter a quantidade exata de tinta que você quer. No caso, de cores mais densas. Então, com isso eu posso fazer a sombra e os detalhes mais destacados na mesma pintura? Isso. Vamos supor. Ah, eu tenho uma pera. Eu pintei a pera com uma cor amarela. A sombra dela, a parte escura, é mais intenso. Eu vou aplicar o próprio amarelo só uma parte. Eu quero a mais intensa. Eu vou, coloco mais um pouquinho e vai fazendo o degradê. Olha só que legal. A própria tonalidade faz isso. O degradê realmente, né, Rita? Também é normal. Eu fiz suave essa folha aqui. Imagina que você vai fazer um vestido bem brilhoso mesmo. Então, não precisa destacar demais, né? Você faz só uma nuance. Gente, essa delicadeza. Olha aqui. Essa delicadeza de um tecido sintético. Esse aqui é um cetim que você pode transferir para todas as suas peças. E como que você consegue? Como que você consegue essa técnica? Rita Maria, isso é novidade. Onde que eu vou encontrar? Eu vou dizer para você onde você vai encontrar. Na vitrine do artesanato. E esses produtos, todos que o Irã usou aqui na técnica, você encontra na vitrine. É muito fácil. Porque a vitrine, em parceria com o Luiz Moreira, já montaram tudo. O DVD e todos os produtos para você usar a técnica. Moleza aprender a pintura transfer com o Luiz Moreira. Moleza. E ainda, nesse kit, vem as tintas para você criar a sua própria pintura. O que você quiser escrever ou fazer aí com o seu stencil. E essas tintas todas são missíveis entre si. Você pode misturar e criar novas cores. Você aplica em forma de medalhão, retangular, quadrado, triangular, do jeito que você quiser. No tecido e depois vem com a técnica de transfer, tá? E faz a aplicação do jeitinho que o Irã mostrou. E vem, olha só. Além disso, seis panos de copa. Para você fazer a aplicação do tecido sintético e fazer a transferência. Vem um pincel pituar. Um godê piano para você misturar as suas tintas. E ainda, 30 papéis sulfite A3 para você criar aí as suas peças. A fita crepe para prender e a cola bastão, que é a cola adequada para essa técnica. E para você que fala assim, ah, mas eu não sei pintar direito, ainda estou aprendendo. Então já comece transferindo estas flores lindas pintadas por Luiz Moreira nas peças que você quer fazer. Porque são 10. 10 papéis transfer lindíssimos. Tá aí, gente. Não perca tempo. Faz o seguinte. Liga agora no 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Esse kit tá demais. É novidade de lançamento. É para ligar agora no 0800-265-555. Ou acesse a maior loja virtual de artesanato do Brasil, vitrine do artesanato.com.br. E olha, essa novidade, gente, é novidade mesmo. É lançamento, não dá para perder. E vocês, olha, arrasam, viu? Muito obrigada por vocês estarem comigo hoje aqui no Arte Brasil. Gente, aqui só tem fera, viu? Fera de todo quanto é lado. Inclusive, nesse VT que nós vamos ver agora com uma dica legal da vitrine do artesanato. Aí com a nossa professora Eliane Itanelli. Vamos ver. Olá, pessoal. Eu sou a Eliane Itanelli, professora dos adesivos coloridos. E eu trouxe hoje aqui um passo a passo bem legal para você fazer aí na sua casa. Olha só que legal. Nós vamos fazer uma caixinha de chá. E o que a gente vai usar? A gente vai usar uma placa. Essa placa já vem, faz parte do kit. A gente vai colocar o desenho. Esse desenho também faz parte do kit. Aqui eu escolhi o desenho da xícara. E aqui, né, do bule e da xicrinha. Que são bem fáceis de fazer. E você vai usar a tinta de contorno preta. A gente vai colocar, copiar o desenho que está embaixo da placa. E a gente vai copiar o desenho. Olha só que legal. E super fácil de fazer, ó. Feito isso, eu vou deixar isso aqui secando por 15 minutos mais ou menos, ó. Vocês podem ver. Então, depois de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, eu venho brincando de colorir, ó. Aqui eu vou pegar a tinta... Vou usar o rosa e o azul. O legal é que tanto o rosa quanto o azul, ele já contém glitter. Olha só que legal. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou brincar de colorir. Eu falo que o adesivo é uma brincadeira. Fazer adesivo é uma brincadeira. Você pode fazer vários. Aqui eu estou dando a sugestão do bula e da xícara. Aí eu vou deixar isso aqui secando por 12 horas. Ou até a total transparência. 12 horas depois, o meu adesivo vai ficar totalmente seco. Olha só que legal. Ele vai ficar totalmente seco. E aí eu vou colar aonde eu quiser. Vou retirar isso aqui daqui. Se eu fosse colar direto aqui em cima da madeira, como vocês podem ver, ele não vai colar. Porque essa superfície, ela é porosa. Então, pra eu colar aqui, eu tenho que passar a cola pano. Então, eu vou passar aqui no verso mesmo. Não tem problema nenhum, ó. Em color, ó. Aqui eu vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Venho, deixo sempre um paninho ou um papel, ó. Tem que passar bem na bordinha, gente. Porque se aonde não passa a cola, ele não vai colar. Eu até gosto de passar aqui no miolinho. Mas não precisa passar muito. Vocês estão vendo? Olha que fofo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, essa Iliane Tanelli arrasa, não arrasa? E se você gosta também dessa técnica de adesivo, você curtiu as dicas dela, você quer também o mesmo produto, é muito fácil. Basta você ligar na vitrine do artesanato, no 0800-265-555 ou através da loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Peça esses produtos, além de ter um preço muito legal você receber na sua casa, você vai fazer igualzinho a Iliane Tanelli, porque vai ficar muito bom. Eu tenho certeza disso. Então, você já sabe, dicas boas, artesanato de qualidade é aqui no Arte Brasil. Mais uma vez, obrigada por estar comigo aqui nesse programa e a gente te espera no próximo. Beijo grande e Deus te abençoe. Beijo grande e Deus te abençoe.